Fala galerinha, beleza? Bem-vindos ao canal de Xerati mais uma vez, muito feliz de vê-los por aqui e hoje falaremos de uma banda referência do Death Metal Nacional e orgulhosamente essa banda aqui do nosso estado do Paraná então sobe o som, curte aí o vídeo dos caras e bora pro vídeo Primeiramente eu gostaria de pedir o seu like, sua inscrição, ative o sininho, deixe seu comentário que é muito importante para continuarmos a produzir sempre bons conteúdos aqui pro canal Hoje, quarto episódio de Uma Banda por Semana Eu comecei, pra quem não conhece esse quadro, eu comecei esse quadro com o intuito de divulgar as bandas do cenário rock e metal do estado do Paraná Estamos agora no quarto episódio e hoje vamos falar de uma banda de Death Metal de Curitiba chamada Offal Tá aqui a capinha do primeiro disco O pessoal me mandou bastante coisa, mandou um pacotão pessoal da Mindscript Music que mandou bastante banda pra mim fazer aqui E a primeira delas hoje A banda Offal, ela é uma banda de Curitiba de Death Metal que tem aí, que tá aí na estrada já desde 2002 Tá? Tem três discos lançados, vários splits Os discos são 2006, o alto intitulado Offal Que é esse aqui que eu mostrei a capinha Eu até recebi um aqui lacradinho, bonitão Tá? Que eu vou falar dele mais lá pra frente do vídeo Quem quiser ganhar esse cara aqui, fica no vídeo até o final Primeiro disco 2006, Offal, alto intitulado 2010 foi lançado, desculpem se eu errar a pronúncia Massacre, Rampage and Splatter Savage Acho que é isso Que é o segundo disco que tem Uma cerveja lançada, tá? Pra esse disco, deixa eu só pegar a minha colinha aqui Cervejinha vai tá pipocando aí na tela, tá? Eu vou deixar a imagem aí pra vocês verem É uma cervejinha Double IPA de 8.1%, tá? Que os caras fabricaram com a temática do segundo disco Muito legal, quem quiser Eu vou deixar aqui o site onde comprar na descrição, tá? E 2015, o terceiro disco Horror Find Acredito que seja essa pronúncia A banda tem uma temática bem legal, galera De horror e death metal Os caras usam bastante essas temáticas dos filmes E suas performances em palco também usam bastante Puxada pra essa parte artística, visual Além do som da banda, que é muito legal Eu vou deixar todos os contatos da banda aqui Nos comentários, tá? Quem quiser, os caras estão em turnê Estão fazendo bastante shows aí Quem quiser fechar com os caras É só entrar em contato Vou deixar todos os contatos aqui, tá? Só lembrando que é uma banda de Curitiba Death Metal Com a temática de horror Eu vou deixar Como destaque Desse disco aqui Que eu ouvi A faixa número 8 Que é a Now Vapor Reason Que é a que eu mais curti aqui do disco Esse disco aqui que eles me mandaram Que é o primeiro disco deles São 26 faixas, tá? Que vai ser sorteado Como que vai funcionar? Quem quiser ganhar esse carinha aqui lacrado Lacradinho bonitinho Eu vou mandar pra vocês Esse vídeo tem que chegar a mil curtidas Chegando a mil curtidas Eu vou abrir lá na fanpage do canal No facebook Eu vou abrir um tópico só Pra cadastro do pessoal que quer participar do sorteio Chegando a mil likes A gente sorteia Esse carinha aqui Ao vivo no canal Beleza? Então senta o dedo aí Se você quer ganhar Senta o dedo no compartilhamento Marca a maior parte de amigos Que vocês conseguirem Pra esse vídeo chegar A mil likes Chegando a mil likes A gente sorteia esse cara aqui no canal Beleza? Então é isso aí galerinha Banda Ofall Curitiba Death Metal Banda excelente Três discos lançados Vários splits Banda de excelente qualidade Pessoal Muito gente boa Super profissional Quem quiser o trabalho Quem quiser conhecer melhor o trabalho dos caras Eu vou deixar todos os links aqui Quem quiser chamá-los para tocar Também tem todos Os contatos aqui Para vocês Contratar a banda Galerinha Vou deixar aqui Minhas redes sociais Como sempre Vou deixar aqui Aqui Não Aqui Não sei Não sei onde eu vou pôr É... Pra vocês seguirem Sigam lá nas redes sociais Quem puder dar uma bombadinha no Instagram Fiz uma conta nova do canal de Xerati no Instagram É só procurar aí Eu vou deixar os links Mas é só procurar Canal de Xerati que vai aparecer Dá uma bombadinha no Insta lá Pra dar uma força pro canal Beleza galerinha? Quem tiver banda Eu tenho bastante material aqui Pra fazer uma banda por semana Que eu recebi de outras bandas Recebi dessa produtora Mas se você tem Tem banda E quer divulgar aqui no canal Quer que as pessoas conheçam o seu trabalho É só mandar pra mim Faça um review aqui Faça um vídeo De apresentação da banda E deixe todos os links aqui Pro pessoal que estiver assistindo o meu canal Acessar e conhecer Melhor o trabalho da banda de vocês Beleza? Muito obrigado pessoal da Mindscript Muito obrigado pessoal do Ofal Por ter mandado o material E como sempre Deixe seu like Se inscreva Compartilhe Deixe seu comentário É muito importante Galera muito obrigado Muito feliz por estar gravando O quarto episódio Da série E espero Conseguir Chegar a vários e vários episódios E divulgar o máximo de bandas Que eu puder Beleza? Galera muito obrigado E até o próximo vídeo E... Deixe seu like Cle erkennen Deixe seu like Deixe seu like Deixe seu like Cheap stars follow me Look away, I seem to be the best me Do you know what this is? It's a corpse-craving mission A diabolical conscription that turns human holes in flesh Into screaming savage blood death RAAAARGH Dinosaur Amém Frague o peso, é isso que eu estou a ver Eu vou te dar um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais de um pouco mais A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL